Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar de qual doença dos animalzinhos? A gente vai falar sobre a síndrome dos cães braxefálicos, né? Você pode falar, nossa, que palavrão, né? É que na verdade os braxefálicos são aqueles cães do focinho curto, né? Como pug, shih tzu, lhasa, os bulldog, tanto o bulldog francês como o bulldog inglês, os boxers, os cavaliers também, existem os gatos braxefálicos como os persas, os exóticos, os himalaios, né? Embora seja uma síndrome que acomete mais cães do que os gatos, podem acontecer nos gatos também. O que acontece nessa síndrome? Na verdade é um conjunto de anomalias anatômicas que fazem a obstrução das vias aéreas superiores dos cães e acometem essas raças que eu falei, que são de focinho curto, né? O focinho ajuda a fazer a transpiração do cão, né? A dissipação do calor para evitar que aumente a temperatura corpórea, assim como nós que suamos, né? Para diminuir também a nossa temperatura corpórea. Nesses cães dessas raças que eu comentei, nesses gatos, o que acontece? Eles têm umas deformidades na anatomia, como por exemplo, o prolongamento do palato mole, que é o céu da boca, o final do céu da boca prolongado, que chega até a laringe. A estenose da narina, que é o nariz bem curtinho, bem fechadinho, né? Alguns casos pode ter hipoplasia da traqueia e também a aversão dos sacos laringos, né? São animais que você percebe o quê? Geralmente é aquele animal que respira roncando ou fazendo barulho, tá? Você tem que ter bastante cuidado com esses animais. Às vezes existe um pug que não tem isso, embora seja muito difícil, tá? O pug é uma das raças mais comuns hoje em dia. O shih tzu, né? Pode ser que ele não faça esse tipo de barulho, mas é aquele animal que para dormir ronca mais, pode até ter uma falta de ar que você percebe. Ou, por exemplo, você vai passear com ele, você deu uma volta no quarteirão ou nem isso, ele está extremamente cansado e ofegante. Você pode perceber até a mudança da cor da mucosa dele, da gengiva, da boca, começar a ficar num padrão mais arrocheado. Isso é a cianose, né? Que é a falta de ar. Em alguns animais também, durante o exercício ou até mesmo no momento de excitação, ah, viu o dono? Chegou, né? Ou está muito quente aquele dia, eles podem sofrer a síncope, que é o desmaio. Então são animais que requerem muito cuidado, né? Eu já cheguei a comentar em alguns momentos aqui, mas falando hoje deles, a gente precisa de acompanhamento veterinário. São anatomias, né? São alterações anatômicas que dá para ser revertido cirurgicamente, que vai melhorar a qualidade de vida do seu cão, como, por exemplo, no caso da estenose das narinas, que consegue fazer uma rinoplastia, melhorar a abertura da entrada do ar nas narinas. A correção do fundo do céu da boca, né? Que consegue retirar também o que sobra ali, o que é em excesso, para que ele consiga respirar. Às vezes consegue respirar 60% melhor, né? Evitando aí que esse paciente venha a óbito, porque tem muitos cães que num dia de calor, o dono chega e pode estar passando muito mal, tem que correr para o veterinário e ele não sabe o que aconteceu exatamente. E na verdade é isso, é a síndrome, né? Porque o ar entra, mas não tem a dissipação do calor, não tem a troca correta do calor, aumenta muito a temperatura corpórea, baixa a pressão do organismo, ele pode ter um edema pulmonar agudo e vir a óbito. Então naquele paciente, ah, Dai, ele foi passear, voltou, ele demora mais que 5, 6 minutos para se recompor, já é um sinal de alerta. Você tem que procurar o veterinário. Geralmente o veterinário, nessas raças a gente já está acostumado, que tem esses tipos de anomalias anatômicas, né? Então a gente toma mais cuidado em tudo, em relação à utilização de alguns remédios, por quê? O paciente que, por exemplo, toma uma picada, a chance dele ter uma obstrução das vias aéreas é muito maior, talvez, do que um cão alérgico de uma outra raça, que não seja braxefálico. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa corrigir cirurgicamente esses casos dos animais que têm sintoma clínico, né? Que é aquele paciente que é intolerante ao exercício, num dia de calor ele se transforma, né? E pode ter aí até desmaio e óbito súbito também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você perceber qualquer alteração de comportamento, procurar um veterinário, tá? Para ele tentar estabelecer, estabelecer não, estabilizar o quadro do paciente, porque às vezes ele precisa de oxigênio, ele precisa ficar sedado para ficar mais calmo e automaticamente conseguir respirar melhor. E nos piores dos casos, ser entubado, né? Para conseguir ter um aporte aí de oxigênio necessário para conseguir viver e não vir a óbito naquele momento. E depois disso, se a gente conseguir estabilizar o quadro, partir para a cirurgia, né? Para que esse paciente tenha vida longa e com qualidade de vida. Porque ninguém merece também viver com falta de ar, né? Por aumento de temperatura ou por ir passear na rua e já começar a se sentir ofegante, né? Sem muito ar. Então, tomar cuidado. Você que tem os bulldogs francês, inglês, pug, shih tzu, lhasa, os yorks pode ter, o chihuahua pode ter, cavalier pode ter, os gatos também pode ter, embora com menos frequência. Então, tomar bastante cuidado. Nos dias de calor, eu sempre recomendo, num passeio com seu cão. Ou se você for passear, passeia seis horas da manhã, quando o sol nem nasceu ainda, se puder, ou no final do dia. E se tiver muito calor ainda no final do dia, eu não recomendo. Se for levar para passear, leva água para molhar a barriga, molhar as patinhas, dar água fresca para ele sempre, né? Tomar todos esses cuidados. E, geralmente, a indicação do tratamento é cirúrgico. Nesses casos do prolongamento do pálato e estenose. O que que faz na cirurgia? Na verdade, eles fazem uma abertura da narina. Eu vou tentar achar uma foto legal para mostrar para vocês. Eles abrem um pouquinho mais o nariz, porque tem uns que é bem fechadinho, tá? E, no caso do pálato mole, ele vai até o fundo, onde você encontra a epiglote, que é onde logo depois começa a traqueia. Ele cobre essa epiglote. Então, você retira ele cirurgicamente. É lógico que é um procedimento que você tem que tomar cuidado também, né? Principalmente no pós-cirúrgico e no transcirúrgico, porque se você vai retirar uma parte do corpo, o que seja na boca, que é uma mucosa, vai inflamar também, vai sangrar também. Então, você tem que tomar cuidado no procedimento, mas geralmente os cirurgiões sabem disso melhor do que qualquer pessoa. Na hora da extubação, principalmente, é aquele paciente que talvez tenha que ficar mais tempo entubado, né? Até tá com as medicações, vê que as estruturas ali estão inflamadas, mas não a ponto de obstruir ainda mais a passagem do ar. Tem muito animal que precisa fazer a cirurgia. Tem muito animal que precisa. Geralmente, eles fazem o procedimento junto com a castração, que o indicado seja a cirurgia antes dos dois anos de idade, né? Tem gente que tem e não faz, né? Mas é aquele paciente que também não tem tanto sintoma clínico, sinais clínicos. É aquele paciente que vive bem. Ah, daí no dia que tá muito quente, ele passa mal, mas não passa mal de desmaiar ou de ficar roxo. Aí você tem que ponderar também, mas existe um risco maior, né? A pessoa tá ciente que pode ser que algum dia aconteça desse paciente ter um desmaio, até mesmo um edema pulmonar agudo e vir a óbito por conta dessa anomalia das estruturas de vias aéreas superiores. Legal. Então você aí que tem dessas assas tem que prestar atenção, né? E aí o veterinário pede pra ele examinar a boca, né? O nariz você consegue ver, porque tem alguns animais que respiram e faz barulho só no puxar o ar, né? Faz o estridor que a gente chama e aí isso você consegue ver visualmente, até não entendendo. Agora a boca você precisa abrir mais, né? Às vezes abaixar, às vezes o paciente precisa estar sedado pra você ver. Existem exames de imagem que você consegue fazer, como a laringoscopia, né? A broncoscopia, que você consegue enxergar todas as estruturas lá no fundo sem ter que ser mais invasivo, né? Mas o paciente precisa estar sedado também pra ser feito isso. E às vezes tem paciente que na hora do exame físico, eu já abro a boca e já consigo ver que ele tem o prolongamento do pálato. Então fica a dica aí pra você da Petland, né? Se o seu animalzinho dessas raças anda muito cansado, né? A hora de dormir ronca muito, tem que dar uma olhadinha. Tem, tem que ir procurar o veterinário e ver qual é a situação, né? Qual é o grau aí de gravidade pra poder tomar a melhor decisão possível. E Petland com banho, tosa, sempre com veterinária presente todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 19. E de sábado, das 8 às 17. Aqui, ó, Petland, cuida, tenho certeza. Com o seu animalzinho, com muito carinho. E aí E aí E aí E aí Tchau.